Música Ai, cara, cortou no meio que não sabe. Ô gente, a gente tá de volta aqui no Hora da Família, e o pessoal participando com a gente do Brasil inteiro, do Brasil inteiro, isso é muito bom. Olha aqui ó, Padre Juarez, sua bênção, Padre, peço que reze por minha família e por minha saúde. Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Deus te abençoe, Padre. Muito obrigado, viu bem? Deus abençoe você, abençoe e traga pra você toda a paz. E eu muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Olha aqui ó, aqui tem um pedido de oração. Nossa, enorme gente. Ah, eu vou... Aqui ó, é... Deixa eu ver, grandão demais. Depois eu leio esse pedido. Boa tarde, Padre Juarez. Peço oração pela saúde da minha mãe, que caiu e machucou a perna. A Maria Aparecida, Maria Aparecida. Vamos rezar muito pela sua mãe, viu bem? Ele lá assim não quebrou nada, tá certo? Olha aqui também, aqui ó. Oi, ora pra mim na minha vida amorosa. Vamos rezar. Não botou o nome, mas vamos rezar sim, porque Jesus conhece. Meu nome é Tânia, eu sou de Franca, São Paulo. Olha aqui ó. Padre Juarez, quero pedir oração pra minha filha, Giana Valentina, que nasceu prematura. Ela nasceu no dia de 28 semanas. Ela está internada no CTI e nasceu com sopro no coraçãozinho. Peço muita oração pela minha filhinha. Amanhã ela faz o mesmo. Muito obrigado. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai estar rezando aqui pela Giana Valentina, mas tenha fé, tenha certeza. Esse negócio do sopro no coração, isso vai ser tratado. Ela vai tirar. Quantas e quantas crianças nascem às vezes com sopro ali no coração? Não tenha medo, não tenha, não fique pensando o que vai acontecer o pior, porque não vai acontecer, porque Jesus já trouxe pra você e Jesus já trouxe pra Giana, tá bom? A cura dela, tá certo? Ela, claro que ela tem que ficar um pouquinho mais aí no CTI, porque ela nasceu prematura e vai ficar boa, tá bom? Pode ter certeza. Deixa eu dizer uma coisa. Participa aqui com a gente, você sabe o seu pedido, a gente está rezando por você. Estão chegando muitos pedidos de oração. O importante é que todos os seus pedidos cheguem aqui e a gente vai rezar por você. Todos os pedidos serão colocados aos pés da Sagrada Família, tá bom? Olha, gente, vamos lá? Seu pedido é uma ordem. Olha que beleza. Quem escreve aqui pra gente, quem deixa o seu pedido. Aliás, uma pergunta muito interessante. É a Carla Cristina Assis, de Presidente Prudente, São Paulo. Padre, boa tarde. Nesses dias tenho observado com muita tristeza as tragédias como o terremoto no México e os furacões nos Estados Unidos. Desculpa, padre, mas Deus não poderia evitar certas coisas? Por que tanto sofrimento? Ô, Carla, a gente vê uma coisa... A gente vê assim, meu Deus, quantas pessoas morrendo por causa do terremoto, por causa do furacão. Deus não podia evitar? Não. Então, se eu te dizer uma coisa, primeiro é o seguinte, vamos lá. Por que que Deus fez tudo perfeitíssimo? Da melhor forma possível. Colocou o homem e a mulher na terra como jardineiros desse grande jardim, pra cuidar da terra. E Deus não fica teleguiando o homem com um joystick, faça assim, faça assim, e Deus também não fica ali cuidando das nuvens, do vento. Não, 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 não. As coisas funcionam normais. O terremoto, o furacão, tudo isso, tudo isso, por incrível que pareça, é muito natural. Mas por que que alguém tá fazendo alguma coisa errada? E quem é? É Deus? Não, não é Deus. Não é Deus por quê? Porque o homem insiste em enfrentar a natureza e destruir a natureza. Você sabe por que que os terremotos estão cada vez piores? Ah, desculpa. Os furacões estão cada vez piores? Porque existe um aquecimento global muito grande. Não. Furacão sempre existiu? Existiu. É o mundo normal. Por que que é o furacão? O oceano esquenta, sobe a água do oceano, esquenta, cria uma zona de baixa pressão, onde os ventos, eles tomam uma certa velocidade, e quanto mais esquenta a água, mais eles vão. Então, sempre existiu, naquela região da Flórida, Caribe ali, é uma região de furacões, de furacões, de furacões. Os furacões, todo ano acontece, olha, todo ano acontece. Esse período agora de setembro, esse período de setembro é período de furacão. E o furacão, o homem convive com ele também. Agora, um furacão tão forte, tão forte como esse Irma, esse furacão, ele veio justamente por causa de que o homem mexeu na natureza, mexeu na natureza. Ele fez com que o aquecimento global fosse tão violento que o furacão tomou cada vez mais força. É como se você jogasse a gasolina no fogo. Então, todo mundo que mora naquela região do Caribe e também na Flórida, já está acostumado com furacão. Todo ano tem furacão, todo ano tem furacão. Por quê? Porque os ventos vêm ali da África, e bate aqui. Isso é normal. Agora, um furacão tão terrível como o Irma, ele é sim, porque o homem colocou a mão na natureza ali e não devia. Porque se Deus fez tudo perfeitíssimo, o homem não devia mexer nisso. Tá bom? Tá bom? E aí nós temos, você sabe que a gente tem vários furacões durante o ano, né? Durante o ano. No período de furacões, que é período de setembro, outubro, nós temos aí mais de 200 furacões que acontecem. Tudo isso. Depois do Irma tem o... São dois furacões que vêm... I, J, K... José e Kátia. José e Kátia. Você sabe que os furacões são dados nomes de ordem alfabética, né? Eles vão dando uma... É, se repete o mesmo lá. Harvey, H, depois... Harvey, H, depois Irma, depois de José e depois Kátia. E sempre um homem e uma mulher também, né? Um homem e uma mulher. É um nome feminino e um nome masculino. Por quê? Olha pra saber, até essa convivência que o homem tem com o furacão. Furacão no Brasil não tem jeito, porque nós estamos na zona do Ocador, não tem perigo de furacão aqui, e mesmo porque as águas no Brasil são frias. Tá? Aqui, por exemplo, um programa de meteorologia, mas deixa eu... Não é isso, eu tô dizendo. Eu tô dizendo pra você que o furacão é algo natural, o homem convive com ele, mas uma coisa exarcebada como foi esse furacão foi porque o homem mexeu na natureza. E o terremoto? O terremoto. O terremoto é que o homem constrói e invade lugares que não é dele. Você sabe que nós temos grandes cidades construídas em cima de falhas geológicas, né? Aquela falha grandona que tem na Califórnia, que vai até o México ali, ó, Santa Andréas, falha de Santa Andréas. A falha de Santa André é uma falha enorme, que não poderia ter sido construída cidade ali. Não poderia, não poderia. Porque foram vários terremotos que já tiveram ali, né, destruindo cidades naquela região. São Francisco já foi destruído em 1906, né? Então, e todos sabem que ali é uma bomba a ponto de explodir. E esta falha de Santa Andréa, ela vai até o México. Então, culpa de quem? Foi Deus que colocou os homens ali? Não. Eles que foram colocar-se em cima de falhas que estão ali. Também no Brasil não tem terremoto, porque nós estamos numa placa tectônica bem estável e não tem nenhuma falha entre nós. Então, eu quero dizer pra você tudo isso, que não é Deus que faz isso. Não é Deus que faz isso. Não é Deus. Volto a dizer, nós convivemos com as coisas da natureza, com as tempestades, com os furacões, com as enchentes, com tudo isso. Mas, quando isso sai do controle, é porque o homem mexeu na natureza. Quando nós vemos terremotos destruindo lugares e pessoas, não é que Deus fez isso. É que o homem se colocou lá num lugar que ele não poderia ter ido, não poderia viver. Tá bom? Rodolfo, nós vamos pro intervalo? Olha, gente, o próximo bloco, nós temos a irmã Helena Corazza. Próximo bloco, a gente, você pode colocar o copo com água, que nós vamos abençoar a água aí, tá bom? Rapidinho a gente volta. Música Legenda Adriana Zanotto